Hoje vamos comentar uma questão de língua portuguesa do tema pontuação. Vamos ao enunciado da questão. Assinale a opção que apresenta justificativa correta para o emprego da vírgula correspondente. O setor de petróleo brasileiro merece legitimamente a comemoração pelo sucesso presente. E as perspectivas do futuro contemplam êxito no trabalho de todas as empresas que atuam nessa área no Brasil. Em especial, a Petrobras. Ponto. Este futuro terá, com certeza, a marca do realismo e da humildade. Item 2. Que são duas virtudes que, vírgula, invariavelmente, vírgula, andam juntas. Ponto. Realismo no reconhecimento das possibilidades e limitações de todas as coisas. Ponto. Entendendo que a construção de uma nação e a consolidação de empresas fortes não são façanhas apenas de um punhado de homens, vírgula, mas, vírgula, sim, vírgula, do esforço de uma sociedade inteira, vírgula, item 5, unida pelos laços multiplicadores da solidariedade nacional. Ponto. Texto de Joel Mendes Renó, Jornal do Brasil, 19 de abril de 2006. Alternativa A. Item 1. Isola oração subordinada adjetiva explicativa. Alternativa B. Item 2. Isola oração subordinada adjetiva restritiva. Alternativa C. Item 3. Isola complemento circunstancial. Alternativa D. Item 4. Isola oração reduzida de gerúndio. Alternativa E. Item 5. Isola oração apositiva. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. O item 1 está errado, pois emprega-se a vírgula para separar a resposta. O item 3 também está errado, pois emprega-se a vírgula para separar uma oração subordinada adjetiva explicativa da oração principal. O item 3 também está errado, pois emprega-se a vírgula para isolar o aposto explicativo de cega arrogância. O item 5 também está errado, pois não se trata de uma oração, uma vez que não há verbo. Trata-se simplesmente de um aposto. O item 4 é o que está correto, pois é esta a função da vírgula. Isolar a oração reduzida de gerúndio. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!